Infelizmente, essa prática de tentar se passar por outra pessoa e aplicar algum golpe aqui, pedindo para uma transferência via Pix, a venda de alguma rifa, de alguma coisa nesse sentido, dizendo que é o padre Marcelo, ou também se utilizando o nome de outras pessoas conhecidas aqui da cidade, quando na verdade é alguém provavelmente de fora da nossa cidade, tentando aplicar algum golpe aqui. Existe algum meio que as pessoas podem identificar que é falso? Isso, via de regra, a paróquia não liga para ninguém, não manda mensagem para ninguém para solicitar Pix ou oferecer rifa ou cartela do tipo. Quando tem alguma promoção na igreja, via de regra, a venda é pessoal. São os agentes aqui da comunidade, os agentes pastorais que fazem a venda, às vezes ligando o seu celular, mas sempre para quem eles conhecem. E também quando tem alguma promoção na igreja, o Pix que vai aparecer é sempre em nome da diocese de Rondonópolis Gratinga, ou seja, uma pessoa jurídica, não uma pessoa física, como acontece na maioria dos golpes. Na maioria dos golpes aparece um número de CPF, um número de telefone, e lá vem o nome de uma pessoa. Via de regra, isso é alguma situação de fraude, de golpe. Bom, padre, como são feitas realmente as doações aqui para a igreja? Isso. As doações, quem quiser fazer as doações pode procurar aqui a Secretaria da Paróquia, ou através do Pix da diocese aqui da igreja, mas é no nome da pessoa jurídica, diocese de Rondonópolis Gratinga, e não tem um CPF, mas sim um CNPJ. Então, qualquer dúvida, entre em contato aqui com o telefone. Bom, padre, então fica esse recado aí de atenção para não cair em golpes, mas utilizando o nome da igreja. Isso. Ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, são cada dia mais frequentes esse tipo de tentativa de golpe. Ainda mais a gente convivendo com essa inteligência artificial, também a pessoa pode se utilizar disso para aplicar algum golpe. Então, o ideal é que a gente possa ter esse relacionamento face a face, pessoa a pessoa, para que a gente saiba exatamente com quem nós estamos falando, e não caiamos em golpe. A paróquia não vai mandar mensagem para você, a igreja não vai mandar mensagem para você, não vai ligar para você pedindo doação ou coisa do tipo. Fique atento a isso para que não aconteça de uma pessoa má intencionada aplicar algum golpe na população de Alto Garças.